Gente, olha só, camafeu volta em grande estilo no programa na moda e pra falar das tendências do verão. E eu já tô usando uma super trend, gente, olha só, branco. Anotem aí, mulheres, essa dica, porque vai ser a grande tendência dessa estação. A Rô também já aderiu a essa trend, gente, olha só, eu e Rô aqui de conjuntinho branco e a Carol também, uma outra tendência super forte, que é o Aldin, gente, olha só, macaquinho, peça coringa no guarda-roupa das mulheres. Tô adorando, Rô, essas novidades, essa inovação que vocês estão trazendo agora pro verão, porque as mulheres têm que vir pra cá. Exatamente, e assim, pessoal, tem muito mais aqui na loja, estão todos convidados, nós lançamos essa semana e tem muito ainda por vir e a gente aguarda vocês. É só o comecinho, né, Rô? Adorei as novidades, tava já dando uma olhadinha ali, Carol, tem muito vestido, tem muita peça de sobreposição, conjuntinhos, né, realmente a loja tá repleta de novidades. Exatamente, a gente recebeu várias novidades, vários conjuntos, vários vestidos, que é tudo que vai usar agora nessa nova estação. Verdade, né, adoro, verão, é tudo de bom, né, deixa as mulheres antenadas, modernas, os conjuntos, eu vi ali que realmente é uma grande tendência, né? Exatamente, a gente recebeu conjunto de crop, de saia, conjunto com shorts, lindos, lindos. Adorei, gente, e olha só, dá uma olhada nesse meu look com peça assimétrica, olha o detalhe atrás, que lindo. Gente, os meninos estão super antenadas, todas estão esperando aqui, né, o convite especial da Camafel e presente também nas redes sociais, né, Rô? Bom, diariamente tem publicações pra vocês, então segue a gente no Instagram, no Face, e sejam muito bem-vindos pra conhecer essa coleção que tá incrível. Verdade, gente, tá um arraso. Agora vocês continuam conferindo um pouquinho mais dessa coleção que tá incrível, parabéns meninas, sucesso, tô adorando ter vocês de novo aqui no programa. E nós estamos amando receber você de volta. Ai, que delícia, vamos aproveitar então, aí esse verão que vem com tudo, confira mais um pouquinho desse editorial. E olha só, meninas, mês de agosto é aniversário da Camafel. E elas não deixariam de comemorar em grande estilo, com um mega sorteio pra vocês. Pra participar é muito fácil, é só entrar agora mesmo no Instagram, Camafel Boutique, e você vai concorrer a este look completo com duas super tendências, peças delicadas e canticolas. Corre lá agora mesmo e participe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho